O Minuto 4Metro de hoje vai acompanhar a roda de conversa a empreendedoras que expiram, realizada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com a convidada Luciana Mineve, que é empresária e proprietária da Singular e Consultoria, a jornalista Baby Risato, Adelina de Moreno, que é empresária e jornalista, e a nossa reitora, Maria do Carmo Cefair. Vem com a gente, que daqui a pouquinho esse auditório vai ficar lotado. Acredito que ter pessoas de referência, pessoas que já conseguiram construir uma trajetória, é sempre importante durante a nossa formação, de modo que a gente consiga enxergar onde é que a gente pode chegar, qual foi o caminho já trilhado, quais foram as dificuldades, e que a gente vá ajustando a nossa rota, se espelhando. Então eu gosto muito de falar com universitários, porque eu entendo que a carreira, ela começa a ser construída durante a faculdade. Uma alegria imensa estar hoje aqui na FAMetro, com esses estudantes de vários cursos, alguns do meu curso do coração, que é a comunicação, mas eu acredito sim que a comunicação, ela vai te trazer toda a base, a mola propulsora para uma carreira realmente de sucesso. Então se você tem vocação para alguma coisa, você tem que ter essa base de estudo e de conhecimento. E assim, eu acredito que isso vai te trazer muita segurança para desempenhar o seu papel de forma maravilhosa, e te trazer felicidade, porque o trabalho é isso, é trabalhar, é servir ao outro, mas é ser feliz também. E eu sou muito feliz com a carreira que eu escolhi, tanto na TV, quanto no comércio varejista de confecção com a Zemmeson. Contamos também com os alunos de jornalismo do curso finalista do sétimo período, juntamente com a turma da manhã do primeiro período também, que esteve participando. E nós que somos finalistas, tivemos a oportunidade de organizar, de cobrir o evento, de transpor essa mensagem do Dia das Mulheres e do Empreendedorismo por meio do nosso curso. A gente precisa entender dessa missão, que é deixar esse legado de exemplo para as gerações futuras, que sirva de inspiração para muitos que estão aqui, porque às vezes a gente fica só de foco naquelas pessoas que aparecem muito, mas que não constroem.